Nós vamos falar um pouquinho agora como que acontece no dia a dia hoje com a nova lei de licenciamento ambiental. Nosso tema, pessoal, é desmatamento, mas não tem como falar específico sobre desmatamento sem a gente comentar todas as situações. Eu falo, Natália, que desmatamento é a autorização mais complexa que tem, porque são dezenas de leis, uma lei permite uma coisa, às vezes outra não, a PP é de um jeito, a PP é de outro, você tem várias situações. São várias situações que a gente lida diariamente, porque cada propriedade tem uma situação particular, seja um problema, seja um benefício particular, então é de cada propriedade, não adianta fazer uma... Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo e não existe também comparação com relação a isso. É engraçado isso aí, porque muitos produtores ligam para a gente e falam assim, ah, mas fulano conseguiu, ah, e tal, e às vezes eles até vizinhos e têm característica diferente. Aqui em Goiás a gente está vivendo uma mudança muito grande e eu penso que vai ser ótimo para o Brasil todo, que é a nova lei de licenciamento ambiental. Conforme eu já disse em vários vídeos, Goiás saiu na frente, como no final da década de 70, com a lei de licenciamento ambiental naquela época e a política nacional brasileira só foi em 1981 e Goiás já em 78 e 79 já tinha a lei e o decreto. E agora da mesma forma, nós estamos com a nova lei de 2019, o decreto em 2020 ainda não tem nem a lei nacional atualizada. Anteriormente, Natália, eu acompanhei bastante, agora eu estou deixando mais com você, porque está muito técnico, então é uma situação que você tem que ter um profissional competente para fazer, que no caso o engenheiro florestal é o mais apropriado, apesar que também pode ser um engenheiro agrônomo. Antes disso aqui, como que dividia essa questão de tipologia? Era campo cerrado, antes a capoeira, campo cerrado, cerrado aberto baixo, cerrado aberto alto e floresta de transição. Como que está sendo hoje com essas novas mudanças? Hoje, as novas mudanças do órgão ambiental, eles estão propondo a classificação dessa tipologia mediante a classificação proposta por Ribeiro e Walter, que é dividido em formações florestais, que é mata de galeria, mata ciliar, formações savânicas, que são o cerrado denso, cerrado típico e as formações campestres. O mais usado são as formações savânicas, que são mais frequentes, então estão sendo já adaptadas e utilizadas essas classificações para o requerimento de supressão vegetal. Pessoal, o nosso tema de desmatamento talvez for chamar mais a sua atenção, mas tecnicamente o nome correto é a licença de exploração florestal. Natália, em cima disso, existem vários, principalmente duas que eu queria que você falasse, licença de exploração florestal. Aquela de corte de árvores esparsas e o desmatamento mesmo, propriamente dito. Explica um pouquinho como que está funcionando hoje o corte de árvores esparsas. A autorização de corte de árvores isoladas, hoje, mediante a nova lei do licenciamento ambiental, é através do sistema de registro, registro eletrônico pelo sistema IP. O que colaborou muito... Que está vindo para revolucionar pela rapidez. Isso, que colaborou com a celeridade, nas análises e para a emissão dessa autorização de árvores isoladas. E aí, falando sobre, um pouco técnico, de como funciona... Pode cortar todas as árvores? Dentro do sistema IP? Existe, pode, mas desde que tenha os parâmetros de compensação. Então, tem as espécies protegidas por lei... As espécies protegidas por lei, as espécies em extinção, as espécies em vulnerabilidade, a espécie imune ao corte, que é o piqui, que agora foi autorizado, mediante também compensação, a supressão, né? Então, antes, a gente via só a questão de compensação baseada nas espécies protegidas por lei. Agora, aumentou-se a abrangência para a compensação de espécies. Bem objetivo. Como que é? Eu quero cortar um piqui. O que é que eu tenho que fazer? Para a supressão do piqui, é necessário realizar a compensação de 20 para 1. Para a supressão de um piqui... E se for outras espécies? Como que é? Espécies em extinção, de 15 para 1. Espécies em perigo e em vulnerabilidade, também de 20 para 1. Espécies protegidas por lei, de 12 para 1. Então, dependendo do tipo de corte dessas árvores, você tem que plantar 12 espécies para uma, que você cortar, 15 espécies para uma ou 20 para uma. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.